O EFA abre investigação e pode punir Cristiano Ronaldo por gesto obsceno após o hat-trick. A entidade analisará a casa e tomará decisão até a próxima quinta-feira, podendo aplicar multa no astro da Juventus, que repetiu celebrações de coiones feitas por Simeone na partida de ida. Então, após a vitória, ele fez lá aquele gesto obsceno. Não vou estar passando no vídeo para vocês, mas a maioria viu nas reportagens, nas televisões, o gesto que ele fez provocando depois da vitória. A comemoração do Cristiano Ronaldo após a vitória da Juventus sobre o Atlético de Madrid pode render uma punição ao astro luso. A UEFA abriu nesta segunda-feira uma investigação sobre o gesto obsceno feito pelo português ao fim da partida da última terça-feira, quando o CR7 marcou três gols e fez uma celebração do tipo Coyones diante da torcida coccioneira no Juventus Stadion. A UEFA, desta forma, analisará as imagens e tomará uma decisão até a próxima quinta-feira. CR7 pode ser alvo de multa, como ocorreu com o técnico Diego Simeone, que havia comemorado desta forma também um gol do Atlético na partida de ida em Madrid. Ou seja, CR7 foi dar o troco e ambos podem ser punidos. No caso, o treinador teve que pagar 20 mil euros de multa. E CR7 fez o gesto justamente para ironizar o argentino, comandante do Atlético, desde o tempo em que CR7 rivalizava com o clube ao jogar no Real Madrid. A UEFA aponta que o luso pode ser punido por conduta ofensiva ou que viola as regras básicas de comportamento decente e conduta que traz má reputação ao futebol e ao UEFA em particular. Ou seja, certos gestos o jogador tem que tomar cuidado em fazer após uma comemoração, após um gol, após uma vitória simples ou após uma classificação ou após um título conquistado. Porque hoje em dia, se formos analisar a comemoração de futebol, já está um pouco chato. Tudo é motivo de reclamação. Correu para a torcida, cartou amarelo. Fez isso, é expulso. Fez aquilo, toma punição. De que a pouco o jogador marca um gol e tem que ficar parado, feito um poste, feito um cone, porque não sabe nem mais o que vai fazer. Qualquer coisa que fizer pode ser motivo de punição, aplicação de multa ou suspensão de jogo. Então, justamente a parte boa do futebol, que é o gol, que é a alegria, estão querendo tirar. Lógico, tem que ser medido o que vai ser feito, não pode ultrapassar direitos ou tem que respeitar valores. Mas está um pouco chato esse negócio de comemoração de gol e resultado pelo mundo afora. Tudo estão querendo punir, tirando a graça do futebol.